Ser super-herói é uma prova de fogo. Quem vai proteger o mundo, se não pessoas como você? Sou Jennifer Walters, sou advogada. Eu tenho amigos excelentes. Traz uma bebida, é uma emergência. É um trabalho exigente. Criamos uma divisão de leis super-humanas e quero que você seja o rosto dela. E uma família frustrante. Nós não pedimos por isso, mas temos que lidar com tudo. As transformações são desencadeadas pela raiva e pelo medo. Ah, entendi. Igual a todas as mulheres que existem. Espera aí. Lucy, parece que se eu não me transformar, eu vou morrer! Isso, isso, isso. Eu só quero ser uma advogada normal e anônima. Pode nos dizer onde a mulher Hulk está? Jen, você é o assunto agora. Garota, você está com um corpão agora. Você pode ser uma vingadora. Ai, eu não sou uma super-heroína. Isso é para bilionários e narcisistas e órfãos adultos. Por alguma razão. Tem coisa mais deprimente do que arranjar encontros depois dos 30? É, faz tempo que eu não tenho um encontro desses. Oh. Quer dividir uma porção de fritas? Não, vamos pegar para a viagem. Ah, nossa! Meu Deus! O que é isso, cara? Está no controle? Não está sentindo uma raiva avassaladora? Não, estou sentindo uma raiva normal. Você reverte de volta a forma de Jen quando dorme. Essa buzina era mesmo necessária? Para a comédia, com certeza. É uma jornada de muitos anos que você vai fazer... Quem é a sua melhor amiga? É o Nick. Elastano. Roupa de Elastano é a sua melhor amiga. Ser um Hulk exige equilíbrio. Você tem muito mais para aprender. Então, eu estou claramente dominando todas essas coisas. Se você quer voltar para a sua vida de advogada, eu respeito isso. Ele não quis dizer isso. Mais e mais super-humanos excêntricos estão se rebelando. Vamos lançar uma divisão para eles. E quero que a mulher Hulk seja o rosto dela. Jennifer Walters. Namastê. Eu tenho um sério conflito de interesses. Esse homem tentou matar meu primo, Bruce. Sim, isso é verdade. As pessoas só se importam porque eu estou defendendo o Emil Blonsky. É porque elas pensam... Ah, é aquela garota verde. Jen, faz o seu lance. Eu gostava tanto dessa roupa. Eu não estou orgulhosa disso. Senhorita Walters, respondemos a um poder superior. Nosso universo está à beira de um precipício. Eu sou advogada. Sigo certinho o livro. Ah, o livro dos Vichantes? Não, é o livro da Constituição. É, sabe? Querendo ou não, agora você é uma super-heroína. Podem vir. Sabe aquela sua amiga do colégio? Que era mais legal que você, mais atraente. E recebia os olhares de todo mundo. Olá. Caramba, sabe o que eu estou achando? Estou até com um pouco de inveja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti